Olá, meu nome é Reginaldo Nogueira e eu sou coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC. O campo das relações internacionais tem crescido de maneira muito forte no Brasil nos últimos anos, tanto do ponto de vista político, pela maior inserção do país nas decisões e discussões internacionais, mas principalmente pela maior participação do país, na economia, nas finanças e no comércio internacional, tanto de empresas brasileiras que participam do exterior, quanto empresas estrangeiras que têm descoberto potenciais de negócio, de investimento aqui no nosso país. Nesse sentido, nós montamos aqui no IBMEC um curso com uma grade muito específica e antenada com todas as coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor. Ela atende tanto as discussões necessárias para a parte de atuação política internacional, segurança, direito internacional e aspectos que são relevantes para a diplomacia, mas também ela foca na parte jurídica e de negócios de economia, que são fundamentais para as pessoas que vão entrar para o setor privado. Esse é um dos diferenciais fundamentais para o sucesso profissional dos nossos alunos. Junto com isso, temos um corpo docente de excelente qualidade, formado por mestres e doutores, mas também por diversos professores que têm atuação direta no mercado. Além disso, nós temos uma infraestrutura excepcional que possibilita que os alunos consigam realmente aproveitar o seu curso, por exemplo, com questões de biblioteca, ofertas de livros, bases de dados que possam ser utilizadas para pesquisa e desenvolvimento acadêmico. Especificamente para os alunos que gostariam de seguir mais para a área de comércio exterior, temos o grupo Nações, no qual os alunos, com apoio de professores, estudam aspectos relacionados ao comércio e a logística internacional para que esse aluno possa se tornar um especialista em comércio exterior para essas regiões. Outro diferencial importante para os nossos alunos de relações internacionais é a disponibilidade de convênios internacionais. Nesses convênios, nossos alunos podem cursar de seis meses a um ano de seu curso em instituições nos Estados Unidos, na Europa e por todo o planeta, tornando-se verdadeiramente cidadãos do mundo.